E aí povo, beleza? Bom, nesse episódio eu vou finalmente avançar para as florestas aqui Que antes eu não podia né, porque a guarda falava que eu ainda não estava preparado Mas agora finalmente vamos poder continuar essa jornada aqui Passar por Lanegar e chegar na floresta Sacar do Norte Eu acho que é esse o nome É bom ter esses lobos Esses lobos Fiz aquele vídeo lá dos barbichos Senhor, tem cachorros aí Senhor, nós temos cachorros aí fora Cachorros Cachorros? Mas é bom ter lobo por aqui Porque já tem aquela quest lá que eu falei para vocês De juntar pele de lobo que não esteja unificada Então é uma boa De ficar farmando aqui até ganhar pele Aí, perfeita Acho que só precisa de uma né Nossa, que nostalgia Esse acampamentinho aqui Ah, mais lembranças Ah, eles já estavam aqui já Eu estava no caminho certo Que o sombra é profunda O homem olha impressionado para a pele de lobo perfeita E se curva diante de você Você é melhor caçador Você ficar com pedra Hum O que eu ganhei? Ah, o outro é a safira Beleza Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar com ele agora Nada Ah, eu ganhei reputação com o povo Varanari aqui Não tem nada para falar com eles Ah, beleza Tudo isso por causa de uma safira Não vou reclamar né Troquei uma pele de lobo por uma safira Acho que foi um bom negócio Legal que eu disse que eu ia fazer essa quest fora de vídeo né Mas acabei me distraindo aqui Colim as escarcas Nossa O urso de novo Não, deixei ele lá No outro episódio também No outro episódio também Me deparei com um urso andando assim aleatoriamente Eita Covilgorx Eita Nossa Esses diabletes Eu lembro de Ai Eu lembro que tem na Nossa que roubado Nossa Consegui matar ainda Nossa Não derropou nada Que decepcionante Hum Eu não vou arriscar passar por aqui Vamos para cá Mas como eu estava dizendo Na outra Como fala Na outra caverna Que é ali para baixo De goblins também Que a gente explorou Num dos primeiros episódios Também tinha um diablete Desse lá para o fundo Eu nem cheguei a ver no vídeo Tá ligado Ai Gastei Esqueci que era de perto Esse bagulho Nossa Tem outro ali É Não vai ter nada para fazer por aqui não Deixa eu vazar Nossa Lobo Branco Calma Pior que eu tenho uma quest De pegar a pele De lobo branco Por isso que eu queria Vencer ele Mas acho que agora Não vai ter como não Agora vou ter que sair correndo aqui Como um louco Ai Vamos dormir por 12 horas Perfeito Venha lobo branco Agora você já era Aqui o lobo branco Ai Morri Nossa Ainda bem que eu tinha acabado de salvar Furoto tão confiante É Vem lobo branco Morri Ai Ai Aqui lobo branco Pô Ah Já era Consegui a pele de lobo branco Então Então Acho que agora Eu já tenho tudo que precisa Para aquele mago louco Lá Fazer o bagulho para mim Aqui ó Uma pele de lobo branco Rubi E 500 moedas Eu já tenho tudo isso Acho que eu vou lá Vocês comentaram ai né Que Vira uma side quest Eu acho Que se eu tivesse com o Adaon Na hora que eu fosse Entregar E dar algo diferente Alguma coisa assim Não lembro agora Ai Deixa eu vir falar com ela Aqui Olha eu vou e venho da pele de lobo branco Tá ligado? Depois de todo esse esforço Aqui ó A A dungeon Que eu falei Que tinha outro Tiagrete Só que é bem lá pro final né Aqui a gente resgatou Aquele soldado lá né O Teran se não me engano Aí Depois de resgatar Eu já saí Só que explorando depois Eu fui fora de vídeo E ai tinha um Diabrete e tal Tinha bastante coisa lá pro fundo Depois eu exploro mais Até teve gente que comentou isso né Quando eu tava explorando muitos lugares Mas isso eu prefiro fazer fora de vídeo mesmo Beleza? Dar uma exploradinha nas dungeons Que eu já fui e tal né Ih tô indo pro lugar errado Agora que eu me toquei Vim aqui pro lugar da Grisland Nossa Nossa uma safira Tava com um guarda aleatório Zork tão bom hein Os cara tão andando com safira assim de boa Ah por aqui mesmo ó Ah é aqui pra baixo Nossa Nossa o Adeon Adeon O Adaão aqui Não vou recrutar ele ainda não Ué cadê o mago? Será que eu tô na cidade errada? Será que ele fica em Kingsbridge na verdade? Eu tô confundindo Acho que é Nossa Tem que porcaria Vou ter que voltar lá Deixa eu aproveitar então E dar uma explorada por aqui Ah não mano Como assim? Eu achei que eu tinha vencido já A Lada velho Ah não Ela tá Ela tá viva ainda Então eu não matei ela não Acho que só depende tipo Sei lá Vai ver ela só aparece de noite Tá ligado? Nossa que porcaria Deixa eles lutando ali sozinhos Bandido contra bandido Meu Deus do céu Que vergonhoso Fugir Acredito que vou ter que fazer isso Pô consegui velho Eliminamos todo mundo aqui Eu e a Grisenda Pô Ah Valeu a pena Nossa Tudo isso pra ganhar um capacete de couro Achei que eu ia dropar alguma coisa Ah agora sim ó Tava confundindo as cidades mano Com a Grisbid com Nova Garand É aqui que fica uma água Ah meu amigo Vejo que você trouxe tudo Agora me dê Alguns minutos para encantar os reagentes Aqui está Espero que nos encontremos de novo Especialmente que achemos aquele ladrão Ah então é por isso que Que não dá para fazer essa quest dele Se o Adão estiver junto cara Ele vai ficar Nossa vocês estão juntos velho Como assim? Olha ainda ganhei reputação com os magos Ah pô tá explicado Verdade não tinha pensado nisso Esqueci Que ele foi roubado também Deixa eu ver se eu ganhei Capa do lobo Lindamente costurado Imbuído de alguma magia Vem Inverno Ah moleque Agora sim Tem proteção a frio Interessante Pô da hora mano Legal legal Então beleza Agora sim eu já posso recrutar o Adão Pegar uma mana aqui Pô esse episódio aqui Tá bem filler hein Tô só se fazendo umas quest aleatória Então só para finalizar Vamos lá recrutar o Adão Eu acho que E testar se agora Vai ficar tipo Agrizen de o Adão Juntos comigo Tá ligado? Se for vai ser muito bom Até porque eles são de classes Diferentes né Então vai ser um clérigo Uma guerreira E um ladino Vai ser muito bom se for isso Agora sim Aí Adão Ei olha quem apareceu Estou disponível Se precisar de um cérebro No time Claro Mas lembre-se de não exagerar Com esse seu cérebro Nem vira de volta Eu me juntaria a você Mas vejo que já tem companhia Ah saquei Então é uma É um carinha só Na parte Será que se eu contratar Então um escravo Fica outra parte O escravo junto pelo menos Eu vou ter três Mas Ah não vou testar agora Já gastei Muitas moedas Para ganhar aquela Aquela minha capa Mas pô Então tá Provavelmente Então a Grisenda Vai sair alguma hora também Bom saber Pô velho Ninguém vende poção de mana aqui Nossa Finalmente alguma coisa de clérigo Mas Eu já tô com esse aqui Que deu mal trabalho Para conseguir Porque é que eu confesso Que eu prefiro esse aqui Nossa Mas eu tô com tanta Pouca moeda É Melhor não Deixa eu aproveitar E vender esse capacete aqui Pronto Ei Você aí Você é um aventureiro? Sim Um dos melhores na região Isso é algum tipo de saudação por aqui? Porque eu tenho recebido essa pergunta frequentemente Verdade Hum Vamos ver Eu sou estudante de alquimia Me pediram para preparar uma poção Esperava que você pudesse me ajudar a encontrar Três sacos de veneno Hum Eu vou ganhar alguma recompensa? Tudo em seu tempo Me tragar eles E eu te darei uma recompensa generosa Tragar eles Vou pegar os venenos assim ó Dá uma tragar E onde eu posso achar esses sacos? Você pode Achar eles em algumas aranhas Mas tenha cuidado O veneno delas É uma das suas mais fortes armas Boa sorte Te vejo em breve Tá bom né? Mais uma quest aí pra nós Aqui também tá trancado Ai, fiquei preso Ah, gente que expulsa ela então Quando ela é expulsa Gente que fala para ela voltar para quem desbreed Né? Quando a gente não precisar mais Interessante Sim, meu nobre amigo O que você quer conversar? O que você sabe sobre este lugar? Conte-me sobre você Por que você está aqui em vez de fazer parte dos cavaleiros do rei? Essa é uma longa história Apropriada para uma outra hora Apenas direi que uma vez fui uma escureira real Mas isso está no passado Eu não sou apta para servir a guarda real Mas há muito o que posso fazer Lutando contra os maus e ajudando os fracos Ah, não estou a fim de saber agora não Nossa, velho Sai da minha frente Cadê a opção de falar para ela se mover? Não está aparecendo Ah, o cara que saiu Você vê, né? Nossa, velho Que da hora a biblioteca, velho Bom, eu tinha entrado nessa biblioteca que eu me lembre Que parece muito uma casa do The Sims 4, aliás Tipo aquela que tinha na série do Coisa de Nerd Que eu amava Infelizmente foi cancelada, né? Enfim Vamos lá Guardião do conhecimento Pô, da hora Sabe é restrita Hum Será que tem como virar um buscador do saber? Nossa, esse nome aqui eu não vou nem tentar falar Esse velho sábio Velho sábio Se eu olho para ele eu sinto que ele é sábio, entendeu? Eu olho para baixo em desaprovação Ah, mano, se ele está me desaprovando ele já não é sábio, né? Porque eu sou extremamente incrível Bem-vindo à lenda de livraria Eu espero que você entenda que esse é um lugar para estudos e não um campo de batalha É, tá Ele gosta de... Tem aqueles caras chatos aqui, só gosta de gente intelectual Só que como eu sou um guerreiro, não Eu estou com um espadono no meio da biblioteca Acho que ele não gostou muito de mim Se não é um campo de batalha, pare de agir tão agressivo, em verdade Hum... É, mas eu não vou responder assim não, não dá Vocês já estão me faltando atendendo Por que eu perdi em peso de reputação? Ah, mano, não, mano Bem, eu também poderia, mas pesquisar leva dias, até semanas Somente eu vou investir tanto em peso Por um amigo buscador do saber Ou menos um amigo na sala Ordem Ai... Eu já perdi três Eu perdi mais três? Não, não, peraí, não precisa Ah, legal, mano, peraí Cadê com os buscadores do saber? O saber reais O saber reais Nossa, eu estou com menos três Mas, ah, não perdi mais então, não Se faz O ensinante sabe os exploradores Aliás, ó Pô, mano, que porcaria Achei que eu tinha... Eu não tinha já ajudado hoje lá Achei que eu tinha ganhado reputação por isso Eu só perdi três Achei que eu queria mais Pô, cara Eu estou com um pouco de atributo Eu esqueci Vou economizar para aquelas coisas que Valem mais a pena Eu ainda já aproveitei e mostrei o inventário Eu não tinha esquecido, né? Mostrei o meu dinheiro Troca os caras Troca os caras Nossa, parece ser da hora ali Olha lá, tem um Ganof Ou aquele mago do Trine lá Trine é um jogo que eu queria jogar, velho Eu vou pôr a três, né? Não sei se isso, cara Eu vou ver se é o nome antes Ok Eu nem falei meu nome, bicho Não sei A gente é o nome O meu negócio é o que eu tenho Não sei se é o que eu tenho Ah, precisamos Eu serei conhecido como o Herói famoso logo Retorne em breve É esse mesmo que eu prometo Eu não sabia o que eu tinha o calor Por vários motivos Nossa, o videoeu esta a afundar O fogo ficou em cima de mim, ó Aumentar rapidão né, nada pra fazer. Que susto! Quem nunca está andando na rua sem nada Hum, por que não entrar nesse bueiro aqui? Esse chão meio solto aqui, o Guão, eu conseguiria usar de boa pra atacar aí. Ih, ah não, subiu. Achei que ia ter alguma coisa por baixo da escada. Passou por debaixo da escada. Aí você... Nossa, ele ainda foi... Ah, não. Nem acertei um novo. Só acertei o último. E o famoso... É, KS. Ixi, ele tem mais mana. A Gris ainda morreu. Meu Deus. Não, os ratos. Os caras ajudam aqui. Os ratos. Vou falar com o famoso dedo de manteiga. A foto dele já é incrível. Esse baixo gordo homem sorri pra você. Bem-vindo ao Emporio do Esgoto. Meu Deus. O que é perdido sempre encontrado. Você pode ser aquele que vai encontrar uma barganha hoje. Talvez você seja um vendedor que quer checar meus produtos. Ah, tá. Já falei pra ela. Ah, só isso. Beleza. Por que que tem um cara morto ali, né? E o outro ali encarando ele? Porque eu não posso ver isso. Aqui. O Disney ainda ficou com uma Tesla. Gostou dali. Infelizmente, perdemos uma companheira. Hum, por aqui eu saio só. Nossa, que lugar que é esse, velho? Nossa, muito grande os lugares desse jogo, velho. Ih. Nossa, mano. Não, não. Vamos meter a porrada nesses brotos. Fugir. Fugir com 13 de vidro. O que é isso? Eita, dá pra interagir na estátua. Só isso. Aqui, mais uma ponte quebrada. Não tem uma ponte decente aqui. Tô empurrando a Grisland. Capitão Wright. Oh, Fênix Wright na versão pirata. Bom dia, senhor. Tá de noite, né? Nós navegamos com a maré. Então suba a bordo se tiver entrevistado. Qual o destino? Posso levar até Nova Andro. Hum, ele fica enjoado. Beleza, bom saber. O barquinho do John. Aqui tem que ser um barco de novo aqui pra levar a nóis. O barco dele é maneiro, hein? Aqui também é igual ao Pokémon, né? Que você é, tipo, maior que o barco. A verdade desse jogo Dá muito lá, bicho Tá, eu entrei amigavelmente Espero que não tenha problema Lá com o Gandalf vermelho aqui É o Karl Marx, velho O cara do Karl Marx todo de vermelho O problema é quem tá na seita do socialismo Enclave de Inori A Guilda dos Magos Ah, beleza Guilda dos Magos, Enclave Estamos em Varsilha, pensei que os magos estavam em Turano Por que o rei da Varsilha permite vocês aqui? Cara, curiosão, né? Chega perguntando Os Enclaves da Guilda dos Magos são neutros nos reis Nos oferecem serviços mágicos inestimáveis O saneamento é o que se precisa Teleportação Venda de ingredientes mágicos Desejo uma interna transportada Deve ser igual no barco, né? Se eu vou pagar, eu vou para o lugar que eu quiser Quanto é o barco que eu posso fazer? É algo a venda? Isso é bom Ótimo, as coisas que tem A única informação que todo mundo vende É o Conhacto Deep Frost Deixa eu perguntar se ele tem alguma missão Talvez atualmente quando eu conduzo algumas pesquisas importantes Muito urgentes Mas também que eu preciso de um aventureiro mais experiente Ah Missara Nossa, a foto dela tem fundinho, mano Aquela selfie Que os caras tiram no mato, assim, sei lá Ó A gentil feiticeira de meia idade Sou Lady Missara De Ice Mist Fazer-me conhecê-lo Se oferece treinamento Certamente posso me ensinar um truque ou dois No entanto, eu não vou treinar alguém que esteja com o plato estranho E não tenha nada a confiança da nossa bíblia É Quero entrar Creio que não Então Deixa eu testar Missed Beleza Dá pra entrar no circo do Full Metal aqui? Não É isso aí, não Deixa eu fazer a transportação deles aí Alquimia Tô bem de boa Nem sei pra onde que eu tô indo Agora que eu tenho pra pensar Acho que não é uma boa Fica vindo pra cá